É novo no município e a gente teve dificuldade, até porque a gente tem pouco conhecimento de causa. Então a gente está procurando, procuramos a UERGS, procuramos o sindicato, a EMATER, e temos fazendo esse trabalho em conjunto. É importante a gente falar que foi uma coisa que partiu da prefeitura e aí vocês foram buscar a Universidade Estadual, não é mesmo? Isso, a gente estava, desde o começo do governo, a gente tinha a intenção de criar o Banco de Semente Criolas, e a gente estava com um pouco de dificuldade. No momento que o Luciano Fortes ingressou na secretaria, eu dei a incumbência dele fazer esse trabalho e procurar a professora Janaína, que é na UERGS, e dar o pontapé inicial, porque criar um banco de sementes criolas, isso não é muito fácil, você tem que começar, é um trabalho de formiguinha. E como a gurizada da UERGS estava apoiando, então fica mais fácil. A gente conseguiu ampliar o processo para que evolua com mais rapidez. Secretário, o projeto lançado no município, a partir de agora, o grupo ainda não tem nenhum membro. De que forma vocês acreditam que a Secretaria da Agricultura pode apoiar nesse trabalho? A gente já tem dados de pessoas que têm o interesse, que têm no interior de Cachoeira do Sul, que têm sementes guardadas, e a gente vai começar a auxiliar eles nessa busca. Por que trabalhar tanto com esse cultivo das sementes criolas do milho? Porque a gente vê vários tipos, o pintado, o roxo, o amarelo, o branco. É que na realidade o milho é um produto mais fácil, que o pessoal conseguiu manter isso durante esses anos todos, sem extinção. Mas tem vários, a gente tem contato, eu estou fazendo um contato com a coordenadora da Via Campesina, que eles têm um banco de sementes que tem 400 variedades de todos os tipos de produtos. Então a gente vai ir buscando isso com o passar do tempo, na medida do possível a gente vai ir buscando o pessoal para que eles possam nos auxiliar na ampliação do banco com outras variedades, não só do milho. E no caso agora os meninos, um deles é de Paraíso do Sul e o outro de Novo Cabrais, mas estão aqui estudando o município de Cachoeira do Sul, com certeza vão levar o projeto para os municípios de cidade natal deles. Como que é para vocês da Secretaria saberem desse trabalho, saberem da amplitude que isso ganhou? Isso para nós é muito gratificante, porque nós estamos alcançando o objetivo verdadeiro, que a gente quer manter as variedades, mas a gente também quer garantir a segurança alimentar, porque com a qualidade, melhorar a qualidade de vida e criar consciência nas pessoas, porque isso é um produto que não tem modificação genética nenhuma, é muito mais resistente para as pragas, para os insos, e também é um produto que garante a segurança alimentar, que vai ter muita mais qualidade, muita mais proteínas, então a gente, a ideia da Secretaria é que isso avance, né, e que isso ganhe corpo, não só a nível municipal, mas também nos outros municípios da região. E isso deve atingir apenas os agricultores familiares? É, a princípio sim, né, porque tu sabe que tem um levantamento que diz que 80% da alimentação que vai para a mesa do brasileiro é da agricultura familiar, então a gente, criando essa consciência nos produtores, que eles, para eles produzirem a semente crioula, já é um baita passo, porque esse produto vai acabar sendo para consumo deles próprios e vai parar na mesa também do cidadão urbano, né. Secretário, muito obrigada pelas informações. Muito obrigado também pelo espaço, né, e pela atenção que vocês estão dando para o nosso trabalho. Obrigada. Darcy, voltamos com você no estúdio. Obrigado. Obrigado.